Aprender é uma das ferramentas mais importantes, mas pouco aproveitadas do empreendedor comum. Todo mundo fala sobre métodos de aprendizagem, mas poucas pessoas encontram técnicas realistas e autênticas que realmente geram um lucro líquido nas categorias de informação e aplicação. Elon Musk rompeu essa barreira com técnicas de aprendizado que provaram ser bem-sucedidas, não apenas uma vez, mas repetidas vezes. Um bom argumento poderia ser feito de que Musk alavancou seu aprendizado ou se tornar um disruptor. Ele e suas empresas mudaram setores inteiros, incluindo o setor de transporte, o setor de energia e o setor espacial. Ele anunciou recentemente em uma entrevista coletiva que seus planos para sua empresa de biotecnologia Neuralink estão progredindo muito bem, sugerindo outro setor que suas mãos provavelmente mudarão nos próximos anos. Sim, Musk é um gênio que só acontece uma vez na vida, provavelmente nos mesmos níveis de Nikola Tesla, Albert Einstein e Isaac Newton. Ele tem uma maneira diferente de ver os problemas de que um empresário médio. Claro, ele lê centenas de livros, ele trabalha com pensadores de alto nível, ele tem níveis astronômicos de financiamento para aplicar a todos os seus caprichos. Mas não é isso que o torna um grande aluno. Seus métodos de aprendizagem são tão reais que qualquer pessoa pode aplicar. Na verdade, suas duas regras para aprender algo mais rápido podem ser implementadas por qualquer pessoa a qualquer momento, incluindo você. Você também pode ser um cientista espacial se quiser, ou ser um dos homens mais ricos do mundo, ou até mesmo ser o melhor na sua área de atuação. Veja como. Antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Nosso propósito com esse canal é encontrar pessoas inconformadas que desejam fazer a diferença e que querem se superar todos os dias. Quando se trata de aprendizagem, Musk é rápido em notar que acredita que a maioria das pessoas pode aprender mais do que sabe atualmente. Quando se trata do empresário médio, Musk afirma que muitas vezes eles não ultrapassam seus limites percebidos e tentam aprender além da capacidade atual. Ou, como ele continua esclarecendo, eles não sabem como delinear suas informações de uma forma que leve a novas revelações. Em uma conversa no Reddit, Musk discutiu com abordagens de aprendizagem e a estrutura que ele usa. Ele disse, Um pequeno conselho, é importante ver o conhecimento como uma espécie de árvore semântica. Certifique-se de entender os princípios fundamentais, ou seja, o tronco e galhos grandes, antes de entrar nas folhas, os detalhes, ou não há nada para eles se agarrarem. A partir disso, começamos a ver a primeira regra de aprendizagem de Elon Musk. Regra número 1. Certifique-se de que está construindo uma árvore do conhecimento. O que isso significa para você na prática? Significa que nem tudo tem o mesmo peso ou importância. Quando se trata de aprendizagem, existe uma diferença entre o material que fica pendurado em um galho e o material que compõe a base do tronco da sua árvore. É a periferia versus o centro. Musk é um mestre em entender o que está no cerne de cada um dos setores em que seus empreendimentos empresariais se inserem. Ele começa por aí, garantindo que tem o melhor domínio possível sobre o material do tronco antes de partir para as minúcias dos ramos nas folhas. Muitos de nós fazemos o oposto. Nós carregamos fatos periféricos, mas nunca entendemos completamente como ou por que eles se conectam de volta ao tronco. Esse método voltado para o exterior deixa muitos de nossos cérebros superlotados e com conhecimento mal identificado e em uma instância sem importância. Isso não é aprender. O resultado de nossos esforços é uma árvore com o tronco de palito e uma sobrecarga de galhos abundantes, ameaçando-se quebrar enquanto tentamos enfiar mais uma ideia ao pensamento em nossos cérebros. Se quiser aprender algo mais rápido, você precisa começar com os materiais que compõem o baú. Pode ser um pouco mais lento no início, mas sem um tronco robusto, você não terá a base para suportar qualquer aprendizado e habilidade adicionais. O brilhantismo da estratégia de aprendizagem de Elon Musk não está necessariamente em sua capacidade de compreender os conceitos centrais. Muitos empresários ao longo de gerações tiveram sólidos conhecimentos sobre os princípios fundamentais. O brilhantismo de Musk é encontrado em sua segunda regra de aprendizagem, que sublinha sua capacidade de construir árvores de intelecto vastas e altas em vários setores. Regra número 2. Você não consegue se lembrar o que você não consegue conectar. Foi assim que Musk conseguiu abranger setores e mudar setores inteiros, aparentemente da noite para o dia. Ele começou com raízes sólidas e troncos densos, e então, quando começou a aumentar seu conhecimento, ele começou a conectar galhos e folhas com outros galhos e folhas de outras árvores. Musk nunca aprende uma informação ao acaso. Tudo o que ele ingere, ele conecta de volta a alguma base mais profunda e sólida. A maioria dos alunos de hoje não são jardineiros mestres, mas colecionadores. Caminhamos pela vida, recolhendo petiscos aqui e acolá até que nossos braços fiquem cheios de gravetos. Uma vez que temos um bom punhado de gravetos, fazemos o que vem naturalmente sempre que há uma pilha de gravetos espalhados. Nós os queimamos. Agora, achamos que o tamanho do nosso fogo é igual ao tamanho do nosso aprendizado, mas demoramos para perceber que Elon Musk construiu toda a sua estrutura de aprendizado. Que o fogo se extingue. O almíscar planta árvores em solo fértil, que se transformam em centros densos e abundantes de aprendizado. Você pode fazer o mesmo. Você só precisa abraçar suas duas regras. Construa primeiro o tronco e depois trabalhe incansavelmente para fazer as conexões. Como qualquer novo sistema, pode demorar um pouco para você pegar o jeito. Você pode realmente sentir que está aprendendo mais devagar do que antes. Tudo bem. O que você está realmente fazendo é construir a base para um crescimento exponencial. Henry Ford disse uma vez, se você sempre fizer o que você sempre fez, sempre conseguirá o que sempre conseguiu. Se você quiser aprender algo mais rápido, tente a abordagem de Elon Musk. Mas esteja avisado, você pode acabar se tornando um grande empreendedor muito mais rápido do que você pensava ser possível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Nós não vamos parar enquanto você não se superar. Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você! Tchau! Tchau! Tchau!